Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal. Nós temos uma BMW X1 motor N46, aquele motor que é tão conhecido como Zé Gotinha. Por que Zé Gotinha? Por onde ele para é um pingo de óleo, né? Dizem as más línguas que é assim, mas a gente sabe que não é. Isso é tudo questão de manutenção, não é correto? Comenta aqui embaixo se você acha que é manutenção ou é problema crônico aí do motor N46 das BMWs. Que saiu lá desde as primeiras série 3, 320, equipando aí até as BMW X1 2012, tá bom? Vamos lá? Virando a câmera aqui, olha aí. Tá aqui o motor, olha a quantidade aí de vazamento aí. Bastante coisa. Vaza aqui também, olha. Vamos ver se a gente consegue focar e iluminar tudo ali, olha. Olha, vaza no pé do filtro e vaza aqui, olha. Deixa eu pegar, iluminar, iluminar, iluminar. Olha lá, lateral aí da tampa de válvula, olha. Bastante coisa. Então o que a gente tem que fazer aqui? Olha, tremeu, destremeu. O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai lavar tudo isso aqui, tá? Tem jeito não. Tirar aquelas folhas que estão ali em cima. Tirar a folha que está ali embaixo, ali. Lavar todo esse motor. E depois a gente vai sacar ele fora pra fazer esses vazamentos todos. Sim, nós vamos sacar porque vaza até o cárter. E o cárter é assim. Ou você tira o agregado ou você tira o motor. Não tem outro jeito não. Então a gente vai sacar o motor porque já dá pra ter acesso a todos os periféricos aqui. E fazer tudo de uma vez só. Turma, vocês viram lá que ontem a gente lavou todo esse motor aqui, né? Esse motor estava lotado de borra, de sujeira, de terra e de tudo quanto é. Tinha até a lama da arca de Noé nesse motor. A gente lavou tudo. Agora tá aí, parcialmente desmontado, a gente vai puxar o motor de dentro. Ah, é que você vai retificar o motor? Não, a gente não vai retificar o motor. A gente vai simplesmente tirar ele de dentro. Por quê? A gente tem que fazer vedação da bomba de vácuo. Tem que fazer vedação da tampa de válvula. Tem que trocar o tensor da corrente. Tem uma mangueira de água ruim. Tem um fechamento atrás do cabeçote ruim. Tem retentor ruim. Tem junta de cárter ruim. Assim, o carro vaza em tantos pontos que ele se torna muito mais viável você remover o motor de dentro. Só pelo fato de tirar o cárter, já tem que tirar o motor. Por quê? Ou você saca o motor. Ou então você pendura o motor aqui por cima e baixa o agregado. Então, pra não mexer em toda a parte de suspensão, direção e tudo, então a gente saca o motor. Pra nós é fácil, a gente já tem a mãe aí. Já tá bem treinado nessa parte. Então, vamos tirar o motor e tirar todos esses vazamentos. E quem tá tirando o motor dessa N46 hoje é o... A cara do bicho, né? Ele tá cansado pra caramba, né? Eu tava na outra com os sensores, amigo. Qual a sensora? A sonda lâmina lá embaixo? Aquelas quatro sondas? Só quatro. Só quatro sondas, né? Uma sondinha. Mas bem cravada de... De barro e óleo, né? O pessoal fala mal do N46, mas esse N46 tá há seis anos de assim, né? Só, ó. Laço, 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 gasolina e óleo. Laço 21 mil quilômetros atrasado a manutenção. Eu devia ter mostrado isso. Não, mas depois quando a gente montar de novo, me lembra? A gente filmar ali o painel. No painel dizia assim, ó. Aviso de manutenção. Tá ali, ó. Menos 21 mil quilômetros rodados. Então, ele rodou 21 mil sem resetar o painel. Imagina se fez a manutenção. Não fez. Agora tá fazendo. E, ó. Você tem um carro prêmio. Você acha que não tem que encostar na oficina. E quando encosta, acha que é cara a manutenção. É porque você não fez a manutenção no tempo correto. Menos 21 mil quilômetros. Quer dizer que ela já... Pelo menos três, a revisão devia ter feito aí. Os 10 mil natural. Depois os outros 10 mil que tá marcando o painel. Então, não reclama do seu carro prêmio. Não diz que a manutenção é cara. Que quebra. N46, todo mundo fala mal. Tá aí, ó. Rodou até vazar, vazar. Que não podia parar uma gota de óleo do motor. E não quebrou. Tá aí. Rapaziada, olha aí. O motor N46 da X1 tá fora aqui, ó. E eu quero mostrar pra vocês. Olha o quanto essa junta aqui tá dura, ó. Olha só. Ela chega a quebrar. Ó. Nossa. A junta tá quebrando. Olha só. Tá bem boazinha, Jantel. E o original bem melhor ainda, né? É. É. É original do motor, hein. Não vai mostrar ali, né, cara. Não. Não é muito ruim. Fica até de pé junto. Olha. Fica até de pé junto, hein. Fica até de pé junto. Um pouco seca. Ah, vamos reaproveitar. Vamos passar cola aí, né. Só botar a cola, hein. Só silicone. Olha só isso aqui. Vamos ver só quebra. Vamos ver só quebra. Quebrou. Quebrou, olha. Ela quebra. Tão seca que ela tá. Só seis anos, né? Hã? Só seis anos, né? Tão seis anos sem manutenção. É, faz parte. Mas eu quero atentar vocês. Ah, N46 é ruim, é ruim, é ruim. Motor ruim, não sei o quê. Mas olha aqui, ó. Cadê? Só foi completando o óleo a vida toda. Não tem borra o motor, tá? Não tem borra. Motor original, nunca foi aberto. Funciona aqui, é um reloginho. Perfeito. Ah, e N46 é ruim. Põe, né? Não tem ruim, não. Tá aí, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo motor. O que a gente vai optar por aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer toda a manutenção dos caras. Tiramos o tampo de bola. Vamos tirar o cárter, tudo. Se eu quiser tirar o óleo. Não tiramos o óleo, né? Não, ainda não. Vamos botar fora o óleo. Tirar o filtro. Vamos trocar a juntinha do pé do filtro. Aqui do Modini também. Do Vanos, tudo. E vamos fazer o seguinte. A gente vai aplicar um produto aqui, todo o motor, tá? E vamos descarbonizar e deixar zero. Que nem no vídeo lá da outra 118 aí. 116 que a gente descarbonizou. Quem não viu o vídeo, clica aqui em cima. E eu tô passando mal. E é isso aí. Olha só. Olha, Zona, que não é que não conseguimos lavar com o Lava Jato. Já fez demais. É isso aí. Vamos lá. Vamos descarbonizar. Vai deixar isso aí zero. Passa de emissão também, né? Tem iônica. Vamos descarbonizar tudo também. O motorzinho. Hã? Cara fuda lá. Nossa senhora. Parece um T5. Ó, Roger brigando que não segura um motor desse. Motorzinho leve, pequeno. Pessoal, olha aí, ó. Olha, a gente tá tirando o óleo do motor N46 aqui agora. E olha só o que saiu até agora. Torce ele, torce ele. Eu acho que vai sair o quê? Uns dois litros, hein? Corra aí, é pau e corta. Isso aí não, gente. A gente vai sair mais? Acho que uns três. Dois e meia. Dois e meia? Vamos apostar então? Não. Não dá pra apostar, né? Um tanto de vazamento que esse motor tinha. Pensa aí, olha aqui. Olha só, pessoal. Tem muitos vazamentos, né? Isso que já foi lavado. É, já foi lavado uma vez. A gente teve que lavar esse motor uma vez, porque tinha tanta sujeira, tanto barro, tanta crosta nele, porque não tinha condição de trabalhar, senão a gente tinha que ter que trocar a roupa umas três vezes no dia. Ó, tá acabando o fiozinho, ó. É. Vai bater os dois e meia. Vai bater os dois e meia. Desgramado. Desgramado. Sentou a miserável. É, sentar a miserável. Eita. Vou ter que sair mais um pouquinho. Quer dizer, da oficina que ele saiu até aqui, dois e meia, foi do Elite, olha fora. Pior, dois e meia, porra. É muita coisa. É muita coisa, cara. Caramba. Fala mal do N46, né? Então, já os meninos desmontar tudo ele e depois a gente vem ver as peculiaridades desse motor aí. Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, como tá o estado desse motor por baixo, olha. Deixa eu dar um zoom ali. O Roger tá desmontando o cárter. Pode ficar à vontade, Roger. Olha só. Como está esse motor por baixo. É muito vazamento. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai remover esse cárter, vai lavar todo ele, né? Óbvio. E vai substituir essa junta. Por que a gente prefere remover o motor nesses casos? Ó, um coxim tá aqui. O agregado, ele passa muito rente nessa parte do cárter aqui, assim. Ele passa muito rente aqui, ó. Questão, assim, de um centímetro e meio, mais ou menos. Então, você não tem como remover o cárter sem remover o agregado. E remover o agregado, né? Minha opinião, é muito mais trabalhoso que tirar o motor. E você tirando o motor, você tem a liberdade de golear ele todinho na volta, fazer todos os fechamentos, fazer todas as vedações, tudo o que precisa pra fazer um trabalho bacana. Então, ah, mas como que eu vou testar se esse motor vai continuar vazando óleo? Eu vou mostrar pra vocês depois. A gente vai pegar a nossa smoke test, a máquina de fumaça, e vai injetar fumaça sob pressão aqui dentro desse motor e vai ver se vai vazar em algum lugar. Se não vazar em nenhum lugar, show sucesso, é só remontar e tá pronto o nosso trabalho. Claro que agora, feita aqui a parte de desmontagem e tudo, a gente vai lavar esse motor de novo. Nós vamos descarbonizar ele interno pra garantir uma boa vida útil pra ele. mas vocês já viram no tempo passado que esse motor não tem borra nem verniza. É isso aí, pessoal. X1 agora aqui funcionando. Perfeito, não vazou nada. Tem boa imagem aqui. Temperatura aí já na casa dos seus 105 graus. Maicon, mas 100 graus é muita coisa. Vai ferver o motor. Não vai não. Olha. 105, 110 graus é normal pra BMW, tá, tá só? Então, vocês não se afligem quanto a isso. A gente ergue a capa aqui pra poder deixar o radiador refrigerar, né? Se eu tampar a entrada de água vai esquentar o carro. Daí eu vou ter um... Vou colocar um defeito onde não existia. É isso aí. Agora sim, deixar o carro aí trabalhar mais um pouco que a gente vai dar uma voltinha aqui entregar e... Entendeu? Não vazou mais nada. E aqui, mais uma X1 com defeito de falha. Ali uma Aldia 3 com defeitos também. E aqui no elevador agora já se encontra a Frida. A Frida vai receber agora buchas novas e outras coisinhas, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Espero que ela não incomode mais esse radiador aí nos próximos dias. E que ela comece a andar, né? Porque esse carro tá muito parado. Ele precisa rodar. Rapaziada, tudo bem? Olha só. Tô editando esse vídeo que vocês estão assistindo aqui. Eu tô nesse momento editando o vídeo e simplesmente os arquivos onde continham ali a montagem do motor, o sincronismo. A gente trocou junto a tampa de válvula, junto do cárter, vedações de vanos, vedações dos sensores de fase, retentor dianteiro e traseiro do verbo de Kim. Trocamos algumas mangueiras que estavam bem quebradas, estava vazando água. Fizemos um reparo no radiador que estava rachado. Nós trocamos os retentores de válvula. Então, toda essa parte, esses três takes que mostram isso estão corrompidos, tá? Então, eu peço desculpa aí por não mostrar esse passo do reparo. Mas é interessante o vídeo porque ele mostra o quanto esse N46 que é tão difamado entre o mundo dos BMWs, ele não é um motor ruim, tá? É sim um motor que, quando quebra, é caro de fazer. É sim um motor que está difícil de achar pistão, biela, anel, bronzina. Mas você mantendo ele da forma correta, o motor não quebra. O que acontece muito? Por que esse motor em si não quebrou? Porque a dona, a proprietária desse carro, vinha repondo o óleo constantemente. Na maioria das vezes que a gente pega um motor desse que quebrou, ele está nesse estado, só que a pessoa nem tchum pro óleo, não está nem aí. Ah, você andeu, foda-se, anda, 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 não repõe óleo, não repõe água, aí o motor quebra. Mas se você cuidar pelo menos do nível do óleo, o motor não quebra. É um motor muito bom, é um motor que eu, na minha opinião, é confiável, ele é gostoso de dirigir, tá? Ele é um motor suave, 153 cavalos, não é tão manco assim, não, tá? Ah, porque é manco, é manco. Pô, manco é o meu Fiesta de 50 e poucos cavalos, de 70 cavalos, então, mas 153 não dá pra dizer que é um carro manco, tá? As pessoas hoje estão surreais com números de motor, todo mundo quer andar de 500 cavalos, mas ninguém sabe o que é andar de 500 cavalos, andar de 500 cavalos é uma merda, vamos falar bem assim, é cheio de mãe o carro. E, poxa, então, eu acho que o vídeo ainda assim é válido. Beleza, cruzada? Então, deixa o joinha, compartilha, curta, se inscreve e até o próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu vou tentar ver se eu mudo essa câmera ou se eu vendo a T5i, essa aqui é a câmera que tá filmando, é uma T5i, se alguém tiver interessado em comprar uma câmera dessa, eu vou vender essa câmera, vou vender a GoPro e vou comprar um telefone muito melhor, com mais memória, com mais qualidade de imagem, com mais estabilização, pra produzir uns vídeos melhores, tá? Eu não tenho necessidade de ter uma câmera dessa, uma DSLR pra fazer os vídeos, não achei legal. Então, tem colegas aí usando um iPhone melhor e eu vou trocar o meu 6 por um melhor e pra fazer uns vídeos melhores pra vocês, tá bom? Obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.